Estamos aqui hoje para bater um papo com o prefeito Dud sobre as medidas de prevenção adotadas pelo município referente à Covid-19. Prefeito, o toque de recolher adotado pelo Estado das 8 da noite às 5 da manhã seguinte é suficiente para conter o vírus? Quero agradecer já essa oportunidade e dizer a todos os munícipes que precisamos de ter uma gota de consciência. Eu acho que essa medida é muito importante se a população realmente cumprir essa ideia. Que precisamos evitar aglomerações, usar máscara, a eficácia da máscara está comprovada que é muito importante. Lavar as mãos com álcool gel, com sabão, manter o distanciamento, porque isso vai nos dar a nossa vida, o nosso dom precioso. Eu acho que todas as medidas que estão sendo tomadas em pró de evitar a proliferação do vírus é muito válida, contudo que a população faça a sua parte. Além do toque de recolher, quais são as medidas e ações adotadas pelo município para conter o vírus? Nós estamos fazendo uma campanha de conscientização, nossa vigilância sanitária está no comércio, nas feiras livres, conscientizando a população da importância do uso da máscara, de lavar as mãos com álcool gel ou com sabão, de evitar aglomeração e, principalmente, que possamos, nesse momento, onde tem várias vidas sendo levadas pelo serviço, que possamos evitar o paredão, as festas, nas chacras, nas fazendas, para dar um exemplo que, realmente, o povo de Pirá quer que esse vírus passe logo para a gente voltar para a nossa vida normal. Então, aqui, é um pedido. Vamos fazer a nossa parte. Se cada um da gente fazer a nossa parte, e também conscientizar a população, que essas pessoas que não estão fazendo a sua parte, que precisamos denunciar essas pessoas, precisamos levar o conhecimento da vigilância sanitária, da polícia militar, que é capaz de poder, realmente, enquadrar essas pessoas que não estão cumprindo, realmente, o decreto que está em vigor. Qual o recado que o senhor deixa para a população, nesse momento de combate intenso ao novo coronavírus? Eu quero deixar uma palavra de esperança a todos nós. Nós sabemos que, realmente, esse vírus, a Covid, até trazida para a população, um desconforto, angústia, ansiedade, mas a gente precisa colocar que a vida é um dom precioso. Vamos, novamente, usar a frase. Vamos usar uma gota da consciência. Tudo isso, agora, vale vida. É melhor a gente usar uma máscara para se proteger do que, desde o livre guarda, precisar de um respirador mecânico. É muitas vezes melhor você usar uma máscara do que um respirador artificial. Então, pedir à população de Pirá, vamos, juntos, irmanados, fazer nossa parte, para que, logo, logo, com a chegada da vacina, a gente possa estar com a nossa população imunizada, e a gente voltar até a nossa vida normal. Todos nós queremos isso. Prefeito, a gente da Web Interativa agradece a oportunidade de estar aqui, hoje, falando com o senhor. E reforçamos, mais uma vez, a população para seguir as medidas adotadas pelo município de combate ao novo coronavírus. Eu que agradeço a Web Interativa, essa oportunidade de dizer que estou à disposição de todos para poder fazer esclarecimento e dizer que iremos, juntos, irmanados, superar esse vírus que tanto tem afligido a nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.